Chegou Bavária Pilsen, clara, leve e gostosa. Hoje é sexta-feira, chega de canseira. Nada de tristeza, pega uma Bavária e põe na minha mesa. Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja. Tô de saco cheio, tô pra lá, do meio da minha cabeça. Chega de aluguel, chega de patrão. O coração no céu, eu somo o coração. Eu quero diversão. Bavária, 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 Bavária. Bavária, a cerveja dos amigos.